Seu Valdemar Basso, golpistas usaram dinheiro da conta da empresa do senhor pra pagar a IPVA de um veículo lá de São Paulo, foi isso? Exatamente, ó, tá a placa aqui, tá o valor aqui, ó, R$ 1.029,01. E como é que vocês descobriram? É que a gente tirou extrato, sempre, semana nós a gente tirou extrato, né, pra ver como é que tá lá, né? E justamente a gente foi conferir, aí viu esse IPVA pago lá, ó. Cadê aqui? E eu já tinha pago, do meu carro tava pago, né? Aí o senhor viu que saiu um dinheiro da conta, e quem descobriu foi a filha do senhor, a Ana. Isso, nós abrimos pra tá conferindo, né, semanalmente a gente acabou descobrindo esse valor que não era nosso, né? A pessoa que hackearam a nossa conta e tiraram esse valor de R$ 1.029,00 pra tá pagando o IPVA do carro. Aí vocês procuraram o gerente do banco, o que que ele falou? Procuramos o gerente, ele disse pra gente vir até a delegacia, registrar um boletim de ocorrência, né, e levar até ele, que daí eles iam, né, estar repondo esse dinheiro na nossa conta. Agora eu não sei o prazo, como que funciona isso no banco, né? E agora vocês estão, assim, preocupados, né, porque acessaram a conta de vocês com muita facilidade. Muita facilidade, né, um valor, assim, até alto, R$ 1.029,00, né? Se fizeram isso, pode estar fazendo mais vezes, né, e outros valores também, né? Pra ganhar R$ 1.029,00, mesmo sendo empresário, não é fácil. A gente já paga o IPVA do cadar, a gente não amarra a lascada, né? Entendeu? Agora os outros vêm pagando o IPVA na conta da gente, é difícil, né? Agora vocês estão procurando a delegacia pra esperar a providência. Então, fui lá no banco, falei com o gerente, a gente falou, ó, você tem que ir lá fazer um... registrar um boletim de ocorrência, né? Falei, mas nós, a gente tem que ir ainda, é bom vocês irem, não sei o que lá, tá. Então, estamos aqui pra fazer. Eles falaram que ia devolver o dinheiro? Ah, falou que depois vai correr atrás, depois que a gente não vai perder, né, o banco, né? Eu já tenho cliente lá há muitos anos, né? Diz que a gente não vai perder, não, mas nem daí não pode, né? Não tem condição de como perder. Quero de volta. Tá certo, fica aí o recado pros correntistas conferirem através da internet, diariamente, suas contas correntes. Ao notar qualquer movimentação estranha, procure o banco e depois a delegacia de polícia.